Ai que choginho! E falha rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês aos melhores momentos do jogo de ontem Entre Portugal e Eslováquia Alô, Eurocopa? Já a gente tá aí, tá? Com esse resultado, Portugal já garantiu a sua classificação para Euro 2024 Bom rapaziada, eu não assisti esse jogo ao vivo, por isso que eu vou trazer aqui os melhores momentos para vocês Lembrando que eu vou botar aqui na tela o vídeo dos melhores momentos Meio sem opacidade, sabe? Bem transparente Porque senão é um vídeo da direita autoral E você que tá assistindo aí, você provavelmente já assistiu o jogo Ou já viu os melhores momentos, tá aqui só para ver a reação Então não é o mais importante o lance daqui, e sim a reação, tá? O vídeo que a gente vai assistir é do canal do GE, né? Do Globo Vou deixar o link do canal, do vídeo aí na descrição Apesar da Globo não precisar disso, né? Mas eu vou deixar E torcer para não dar caquinha, né? Vamos torcer para não dar caquinha nesse vídeo Porque você tá tão lascado Antes de começar, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal caso você não seja inscrito Me segue lá no Instagram, Thiago Danel Tix, vai tá aí na descrição E também, se você quiser e puder, vire membro aí do canal É o botão azul do lado de inscrever-se aí, cara Qualquer das opções que você virar lá vai ajudar aqui demais Então vamos lá, rapaziada Vamos deixar de enrolação O vídeo tem 3 minutos e pouquinho Eu sei que o Papai Cris fez gol, né? 38 anos de pura juventude do Papai Cris Vamos lá então 3, 2, 1 e gol Vamos ver O Papai Cris destruindo a Eslováquia Opa Ah, ele já começou a titular já Isso que eu queria saber É, Papai Cris Tentou, né? Nossa, mãe Mano, o que foi isso? Passe de calcanhar, hein? Nossa Que jogada do Bruno Fernandes Meu Deus Ele não cruzou, não Ele jogou a bola na cabeça do Gonçalão Olha o passe Nossa Nossa Jogadaças do Bruno Nossa, a esquerdinha aqui tá boa, hein? Mão Vamos ver Putz, abração aberto Papai Cris Toma a bica Não pega Não pega, padrinho Vai Olha o estádio Saudade de ver essa cena da Champions League, mano Nossa, que tristeza, velho Agora deu uma Deu uma tristezinha Olha só o Gonçalão Você tá jogando muito ali também com o Rafael Esse lado esquerdo de Portugal tá muito bom, velho Eu falei Olha o terceiro gol aí Ele perdeu Caralho Perdeu o golaço Vai Papai Cris Toca aqui embaixo Papai Cris Pelo amor de Jeová Pelo amor de Jeová Dois vezes Era pra ter tocado pro Bruno Fernandes Vamos ser sinceros aqui, né? E aí o Gonçalo Ramos também, tadinho Sem sorte Nossa Um tentou bicicleta Outro de cabeça Nossa Que testreza Não tinha nem o que fazer, hein? Nossa Vai desviou No pé do papai Vai mandar de novo? Não Sur É, mandou o sur Meio Meio cansado já Será que tá impedido? Acho que não, hein? Nossa E cair num Pé da água ali Tenebroso, hein? No jogo, hein? Ai, Jesus Eu vou de fora? Que golaço Ai, já tá nos acréscimos, hein? É, dava pra ter tocado Mas fez certo ainda, assim O goleirão da Eslováquia é monstro também Vai tá goleiro É, assim Eu não assisti o jogo ao vivo Eu também não sei se esses melhores momentos Estão todos os melhores momentos, né? Porque recentemente fiz um vídeo de Benfica e Porto A galera meteu pau no vídeo que eu assisti Que era de um canal lá de Portugal Muito famoso de melhores momentos, né? Tem direito de transmissões, assim Dos melhores momentos E a galera meteu pau Então, assim, galera Eu não sei se esses melhores momentos Estão todos os melhores momentos Acredito que sim São quase quatro minutos de melhores momentos Não assisti o jogo ao vivo Mas Aparentemente Era pra ter sido maior essa goleada, hein? Não foi uma goleada Foi 3x2 Mas o placar poderia ter sido maior Pelo menos no primeiro tempo ali Aparentemente tiveram várias chances Se não for o goleiro da Eslováquia Foi a trave E até no finalzinho ali Portugal poderia ter feito o quarto ali Com o Diogo Jota É, rapaziada Eu já falei antes aqui Tudo bem que a Eslováquia Não é aquela seleção, né? Mas Mas são jogos, assim Que mostram que o Portugal tá Cara Querendo ou não É um dos favoritos Pra ganhar a Euro Em 2024, né? E já tá classificada Eu já falei em outros vídeos Mas eu gosto muito Dessa safra de Portugal Gosto muito E esse lado esquerdo aqui De Portugal Cara, no primeiro tempo ali Pelo menos a maioria dos lances Ali, né? Rafael Leão E Gonçalo Ramos ali O Gonçalo fazendo uma parede Fazendo um dois ali Com o Rafael Leão ali Toda hora dando certo O Rafael Leão Partindo ali na esquerda E o Papai Cris, cara Apesar de estar com 38 anos O bichinho é matador Tudo bem que foi um gol de pênalti O outro gol Foi de centroavante Mas ele tava ali no lugar certo Na hora certa E o de pênalti, cara Tem muita gente aí Que não sabe bater pênalti Então Papai Cris Mais dois gols pra conta Podia ter feito o outro ali Que sobrou nele ali E chutou pra fora Mas, né? Tem que respeitar o Não é mais robô Agora, é o velho Cris E falar pra vocês Deu uma saudade ali Na hora que eu vi ele fazendo o Sir Porque fazia tempo que eu não assistia, né? Eu acho que o último jogo Que eu fiz da Tesseração de Portugal Que ele não jogou Acho que ele tava machucado Alguma coisa assim Mas E eu não tô acompanhando O campeonato da Árabe lá Eu não assisto lá, né? Então faz tempo que eu não vi A lance dele assim Aí na hora que ele fez o gol Eu fiz o Sir Cara, na hora eu me vi ele Com a camisa do Real Madrid Com a camisa roxa do Real Madrid Fazendo o Sir Olha, me deu uma saudade Juro pra vocês, cara Nossa, a Champions League Eu não tenho mais aquela vontade Que eu tinha assistido a Champions League Perdeu todos esses caras aí Eu já Tá ali Comentei, rapaziada Vocês estão com essa mesma sensação? Eu juro pra vocês Não tenho mais aquela vontade De assistido a Champions League Que nem eu tinha Na época de Messi Cristiano Ronaldo Neymar Bale Cara, aquela galera Tenebrosa, velho Passou já um pouquinho, né? Vai fazer o quê? Bom, rapaziada Parabéns pra Portugal Pela vitória Pela classificação da Euro Vai ter mais três jogos Se eu não me engano De Portugal Deixa eu ver aqui Eu tinha visto num site Bom, sei que Portugal Vai ter mais três jogos Já tá classificado Não acredito que vai Acho que Portugal vai aproveitar Pra testar, né? Ele vai jogar contra a Bósnia Depois Lisztan E a Islândia Dois jogos fora de casa E o último em casa Já tá classificado Então É bom usar esses jogos Uma pra Dar aquela treinada na equipe Uma pra pegar Tipo Aquela sintonia Galera Mas também testar Uns jogadores Uma galerinha nova E o Papai Cris Chegou a quantos? 125 gols Em 202 jogos Pela seleção de Portugal Eu não sei se esses números Tá contabilizando Amistosos ou não Eu não faço ideia Mas segundo o site Da ESPN Chegou a 125 gols Em 202 jogos Só isso Pela seleção Pouca coisa Bom, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Novamente Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito Até o próximo vídeo Tamo junto Fui! Tchau!